O Ministério da Saúde vai ampliar os serviços de urgência e emergência em oito estados. A medida faz parte do programa de expansão da rede Saúde Toda Hora. Uma unidade de pronto atendimento atua como intermediária aos hospitais. Ajuda a desafogar prontos-socorros, já que oferece assistência em situações de emergência 24 horas por dia e todos os dias da semana. É mais uma opção para quem depende do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a UPA melhorou muito para nós aqui, porque sempre a hora que a gente precisou do Hospital Municipal sempre era aquele demora, demorava muito, duas horas, três horas. Eu mesmo já fiquei no Hospital Municipal três horas para ser atendido. Então com a UPA aqui melhorou muito para nós. Ele consultou, pediu o exame, aí a gente fez o exame, agora veio retornar para entregar o exame. Mas foi bom o atendimento. O diretor técnico responsável pela UPA de Formosa explica, a unidade que existe há cinco meses e atende 400 pacientes por dia, vai agora receber 1 milhão e 200 mil reais por ano, o que vai permitir exames mais rápidos. O paciente vai sentir melhora porque ele vai ser atendido com mais presteza, com mais agilidade e nós vamos poder fornecer exames mais rapidamente pela aquisição de mais equipamentos e equipamentos ainda mais modernos. O Ministério da Saúde quer ampliar os serviços de urgência e emergência em oito estados. Bahia, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Para isso, autorizou a construção de cinco novas unidades de pronto atendimento e ainda o repasse de 12 milhões e 600 mil reais por ano para seis UPAs que já estão prontas, como é o caso dessa aqui de Formosa, cidade do estado de Goiás, que fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. De acordo com o Ministério da Saúde, as novas UPAs serão instaladas nos municípios de Caçador, Santa Catarina, Araguari, Minas Gerais, Americana e Osasco, em São Paulo e Giparaná, em Rondônia. Mas não para por aí. A meta, segundo o Ministério, é passar das atuais 123 UPAs para 500 até o fim do governo. Falar de saúde e principalmente de urgência é falar de região de saúde. Então, eu não posso falar de um município isolado. Eu tenho que agrupar vários municípios, eles se tornam uma região de saúde e eu vou hierarquizar o atendimento dentro dessa região para desafogar essas unidades hospitalares de maior complexidade. Então, a gente tem que estar falando de uma região onde todos os componentes, desde a promoção, atenção básica, etc., estão acolhendo, atendendo as urgências e com isso a gente vai diminuir essas portas hospitalares que estão cheias de pacientes.